Yo Zownitas! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Zown! No vídeo de hoje a gente vai ver como um jogador da Coreia chegou em primeiro lugar do servidor da Coreia jogando apenas com suporte e com um suporte que o pessoal geralmente não escolhe. É um suporte que você vai ver eles nas listas de campeões como um dos piores suportes e às vezes se você estiver observando sites como champion.gg ou até mesmo op.gg você vai ver que ele sempre fica lá embaixo na sua tocha de vitória. Então a gente vai estar dando uma olhada aí hoje no jogo do KSV Life. Mas antes da gente olhar o jogo do KSV Life, por que você ainda não se inscreveu no canal do Laboratório, meu chapa? Se inscreve aí, clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro comentário pra você se inscrever no canal do Laboratório, me seguir no Twitter e estar concorrendo a uma skin do Festival Lunar. Você escolhe a skin, pode ser qualquer skin, pode ser dos reinos combatentes, você decide, meu caro amigo. Mas enfim, vamos dar uma olhada hoje no jogo do Life, que é um main tankenshi. Ele joga com outros campeões, com certeza, mas o principal campeão dele é o tankenshi suporte. Ele é um jogador da KSV. Caso você nunca tenha ouvido falar desse time, eu não te culpo. Esse time é um time novo, ele acabou de entrar no League of Legends. E muitos de vocês que estão assistindo o torneio coreano devem ter notado que tá faltando tanto a Samsung Galaxy, que foi a campeã do mundo, quanto a Longzoo, que foi a campeã da Coreia no ano passado. Esses dois times foram comprados por outros times. A Samsung foi vendida pra KSV e a Longzoo foi vendida pra KZ. Então quando você vê esses dois times aí no torneio da Coreia, você já saiba que é os times clássicos aí do ano passado. Não mudaram os jogadores, continua basicamente a mesma coisa, só com nome diferente. Bom, então a gente vai tá dando uma olhada no KSV Life, ou seja, ele é um sub, né? Ou seja, substituto do pessoal que jogava lá na Samsung no ano passado e agora é KSV, né? E o que a gente pode dizer do Life? Bom, o Life gosta bastante de jogar com suporte stank. Ele é main tankenshi, ele joga bastante com o tankenshi, e jogando apenas com o tankenshi ele conseguiu chegar em primeiro lugar do servidor coreano. Mas como ele fez isso? É claro que ele fez isso com um build diferente e bizarro, né? Porque se você tá falando de Coreia, você tem que falar de builds bizarros e diferentes. E o que a gente vai falar do KSV Life? Você pode notar no jogo do Life que é o contrário do que você vê nos outros jogos dos suportes, né? Que é sair da rota, o Life geralmente ele fica muito tempo na fase de rota. E por que ele consegue se dar tão bem na fase de rota? Porque ele usa uma página de runas muito específica. O Life ele usa as runas de inspiração com foco na runa do aprimoramento glacial. E por que ele usa essa runa no tankenshi? Muitas pessoas utilizam as runas de tanque como guardião, ou até mesmo, né? Usam aquelas runas de feitiçaria com aquela de dar três ataques, aí você pega o carinha, ganha velocidade de movimento e cospe ele longe. Só que o problema é você conseguir chegar no adversário, né? Conseguir dar os três ataques básicos pra engolir ele. O tankenshi é um campeão que ele não tem muitas formas de se deslocar em direção ao adversário dele. Ele é um campeão lento e isso é problemático. Muitas pessoas têm muita dor de cabeça jogando de tankenshi por causa disso. Porque é um campeão que ele é facilmente kiteado. Porém, o tankenshi com a runa do aprimoramento glacial, ele consegue muito bem chegar no adversário, dar uma lentidão, um pouquinho de lentidão o suficiente pra conseguir dar os três ataques e comer o adversário. Então isso faz com que o tankenshi no começo da partida tenha uma fase de rotas muito opressora. Você tem que jogar muito agressivo com ele e é bem fácil você fazer isso. Até porque o tankenshi tem várias maneiras, né? De continuar na rota, né? Já que ele tem aquele escudo e ele também tem uma regeneração de vida bem avantajada. Além disso, o tankenshi com essa runa, além dele ter uma fase de rotas um pouco melhor, aliás, um pouco não, bem melhor do que o normal, ele também brilha muito porque, como você sabe, o jogo agora está focado em atiradores hipercarregadores. E como você está falando de hipercarregadores, geralmente o suporte que consegue proteger o atirador por mais tempo vai brilhar mais do que um suporte que simplesmente dá um monte de dano ou um suporte que consegue iniciar as teamfights muito bem. E o tankenshi, ele tem uma habilidade muito boa pra isso. Por quê? O W do tankenshi é três habilidades em uma só. Ele é um zônia, ele é um flash e ele também é um QSS, né? A bandana mercurial ou um purificar. Então você tem essas três coisas na mesma habilidade. Toda vez que o seu atirador levar a ultimate da Ashe, o tankenshi pode simplesmente comer o ADC e cuspir dele pra longe no alcance do flash. Além de que, né, o seu ADC vai estar totalmente protegido, porque você vai estar bloqueando, né, todos os ataques que ele vai estar recebendo durante esse tempo. Então o tankenshi é um dos melhores campeões do jogo pra proteger. E é por isso que você precisa também saber muito bem a hora que você vai proteger o seu aliado. Porque muitas vezes você acaba atrapalhando a jogada de alguém porque você não confiou nele, porque você achou que iria morrer e no final das contas ele não foi pego, você perdeu a chance de dar dano e aí você tava com a habilidade de novo tempo de recarga e ele foi iniciado e morre depois e ele vai te xingar bastante. Esse é o problema de o lad do tankenshi. Mas no geral, você sempre vai estar atirando bastante dessa habilidade, principalmente na hora das teamfights. Então o que o tankenshi vai fazer, o que o tankenshi do life faz? Ele fica na fase de rotas o máximo de tempo possível. Ele não sai da fase de rotas. A maior parte dos suportes atualmente tem o meta de sair da fase de rotas e fazer roaming, sair passeando pelo mapa. O tankenshi só vai fazer isso após o nível 6, porque ele tem o teleportezinho dele pra fazer isso. Então, a partir do nível 6, você consegue tirar bastante do tankenshi. Isso de verdade vai funcionar muito bem. Mas antes do nível 6, você vai tentar focar o máximo possível em botar pressão na rota usando o aprimoramento glacial. Uma coisa que os seus adversários não vão esperar. Ninguém vai esperar um tankenshi botando lentidão, dando 3 lambida e cuspindo o cara atrás. Até porque essa habilidade dá muito dano no começo da partida e é a habilidade que você vai estar upando durante a partida. Quando você entrar no midgame, e quando o KSV Life entra no midgame, aí ele começa a focar bastante nas teamfights em proteger o carregador dele. Então ele deixa de ser aquele cara que fica atrapalhando pra se tornar o cara que simplesmente vai ficar protegendo. E ele não vai proteger o aliado tentando morder os adversários ou tentando dar pick-off, porque muitas pessoas fazem isso, né? Pega o suporte e acha que tem que ir lá e tirar o assassino, mas o tankenshi não é bom nisso. O tankenshi é bom em dar peel. Então é muito melhor você ficar do lado do seu atirador e você engolir ele na hora que rolar teamfight do que você tentar engolir o talon. Porque até você dar os 3 ataques básicos, o talon já deu o combo dele, né? Ou até mesmo um mago à distância deu o combo dele no ADC e acabou dando muito dano nele e matando ele, né? Então é muito melhor você ficar só do lado do ADC, você vai grudar, você vai ser igual o seu ADC. Você vai ser, tipo, andar com a mão dada com ele o tempo inteiro. Vê que a coisa ficou ruim, engole ele e sai correndo como se fosse um flash. Você tem que pensar que o seu W é como se fosse um flash junto com um purificar. Então, por exemplo, seu atirador levou um start. Aí você já engole ele e cospe ele pra trás. Então você vai estar utilizando o tankenshi dessa maneira. Não adianta nada você comer o cara e continuar na teamfight ou levar ele mais pra dentro da teamfight, né? A ideia do ADC é ele ficar protegido o máximo de tempo possível e não se expor mais às teamfights. Jogando com esse campeão e tentando fazer o máximo possível de jogo com ele, o Life, ele conseguiu muitas vitórias. Muitas vitórias mesmo. Não é à toa que ele tá super positivo. Ele tá com 57% de taxa de vitórias atualmente no desafiante da Coreia. E ele joga muito bem com esse campeão. Você vê que ele tem ótimas mecânicas e ótimas noções. E esse é um campeão muito interessante pra quando você tem noção de jogo. Por quê? Porque, como eu falei pra você, o tankenshi pode acabar com uma teamfight pro seu lado ou acabar com uma teamfight pro time adversário. Então, se você comeu o atirador na hora que ele ia dar um dano e você acabou perdendo isso, porque você perdeu o ultimate do Twitch ou porque você engoliu ele. Ou, simplesmente, sei lá, fez... Na hora que o Twitch tava bem posicionado pra iniciar, você acabou tirando ele da teamfight. Aí você acaba perdendo a teamfight por causa disso. Por outro lado, às vezes eles gastam tudo no seu atirador ou no seu mago principal e você consegue cortar tudo isso só com uma mordida do tankenshi. Então, o tankenshi atualmente é um dos melhores campeões pra dar peel, embora ele tenha uma taxa de vitória negativa, né? E as pessoas ainda não entendam muito bem como é jogar com ele ou não joguem muito com ele. Não entendo por quê? Porque eu particularmente gosto bastante desse campeão. Além disso, né? Ele tem, como eu falei pra vocês, um bom homing depois do nível 6, porque ele pode simplesmente teleportar atrás do mid, teleportar na selva ou teleportar no dragão, né? Tranquilamente. Ele pode fazer boas iniciações. Ele é um campeão que não decai conforme o tempo passa. E aí você vai me perguntar, mas e o build de itens, Dark? O que o Life faz? Ele faz algum item específico pra combar com alguma coisa? Não. O Life não faz nenhum item específico. Ele não faz um build super de lentidão, nada. Ele faz um build normal de suporte. Ele começa, né? Com o medalhão do celular de ferro. Depois ele faz geralmente do cavaleiro. Esses dois itens são ótimos pra proteger o seu ADC. E como você sabe, agora você não tem mais, né? Os itens lá de escudinho, né? Que nem a face da montanha. Mas você vai estar compensando essa falta aí no medalhão do celular de ferro, que até, às vezes, é uma escolha mais sólida, né? Então tá aí, gente, a minha análise do KSV Life. Esse vídeo foi bem baseado também na análise do Don Huap. O Don Huap fez um vídeo falando sobre o Life. Aí eu fui e pesquisei bastante pra fazer esse vídeo pra vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e participar da promoção. Deixa seu gostei maroto. E até o próximo vídeo do Laboratório.